Fala galera, bom dia! Hoje a gente vai retomar um pouquinho do conteúdo do Apêndice N. Eu já terminei de ler o livro 1 e livro 2 do Conan, já publiquei no Instagram um pouquinho sobre isso, o XP que a gente sempre busca do Apêndice N. E eu vou falar um pouquinho principalmente desses dois livros, vou focar mais no 1 e falar um pouquinho do 2, mas o livro 3 eu ainda não li, esse caiau que tá vendendo pra ver que ele é maior. Ó, ele é bem mais, deixa eu colocar aqui na minha malinha, olha lá, ele é maior, é o caiau de livro, e eu ainda não li esse aqui, comecei a ler outros agora, mas esses dois já estão, o XP já está anotado. E aí, fazendo uma resenha rápida, tá? O que que se consiste esse livro? Eu já apresentei um pouco dele no unboxing, ele é um livro que eu achei bem legal a ideia deles, de fazerem esse acetato, né, externo, e aí você tem por dentro a arte completa, né? Se você tirar aqui a capa de acetato externo, você tem a arte dele completa, que é muito legal, muito legal. E aí, você tem essa proteção externa, que é uma capa externa de acetato, né? Outra pegada bacana que eles trazem é o marcador de livro, que é a espadinha, cada livro tem a sua espadinha, e aí você pode usar ela, ou você tá lendo, parou lá, você deixa assim, espadinha lá, olha que legal. Fica a espadinha, além, né, tem esse marcador de livro da espadinha, mas também tem o marcador comum, que é essa cordinha aqui, cada livro tem o seu. Então, bem legal a qualidade do livro, muito bacana. do Howard, e ele tem os comentários, né, muito bacana. Ele tem o comentário do Lovecraft, que trocou muita informação com o Howard na época, né, eles eram, eles compartilharam muito o XP na época. Tem o comentário do próprio Martin, e o comentário do Fritz Lieber, que eu já apresentei lá. O comentário do Martin, que eu achei muito bacana, porque eu não tinha lido o comentário dele, era exatamente o XP que eu buscava, né? Ele fala que todo mundo tem que buscar ler os tradicionais, a obra do Lieber, os originais do Conan, do Howard, e o Solomon Kane, e o Bram McMoran. E eu tô exatamente buscando esse XP, que foi a dica que o Martin deu. E aí, o que que se consiste esse livro? Ele traz na capa um esboço do que é o cenário. Eu já tô pensando em fazer uma campanha de RPG nesse cenário, que é usando algum sistema de espada e feitiçaria. Olha que bacana, é claramente inspirado na Europa, né? A gente tem a botinha da Itália e tal, mas todo nessa pegada, a Anquilone, olha aqui. O reino onde o Conan foi rei. Então, a gente tem a Nemédia. E aí, toda essa pegada aqui dele traz aqui na capa. Beleza. Aí, qual que foi a escolha da Pipoca e Nankin que eu achei muito bacana? Eles pegaram, olha aqui. Se você pegar aqui, ele traz o sumário. O que que ele é sumarizado? Ele traz os contos, tem uma introdução, uma introduçãozinha. Depois tem um, dois, três, quatro, cinco, seis contos. Os contos na ordem que foram publicados na época, lá nos anos 30, na Way of Tales. E depois ele traz uns extras. Esses extras ele traz um poema da Ciméria, os Anais da Ereboriana. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Um conto do Conan que foi negado na época e ele foi publicado depois que o Howard tinha morrido. E a biografia do Howard. Isso aqui é o XP que tem nos extras. Então, quando a gente começa, tem essa introduçãozinha. E aí, a gente tem, olha que bacana, eles trazem a capa original, olha lá. A capa da Way of Tales, aquela literatura pulp, né? Aquelas revistas baratas que pagavam muito mal para os ilustradores e para os autores. E a qualidade do material era barato. Então, ficou conhecido como literatura pulp, uma cultura pulp. E o Howard encontrou nela o seu espaço para fazer as suas publicações. O Howard que é considerado o pai da espada e feitiçaria, né? Esse estilo de literatura na forma de contos, contos curtos. Onde a magia é selvagem, a magia é misteriosa. Um cenário de fantasia mundano, mas que tem esse aspecto da magia misteriosa, utilizando aventureiros nessa época. Muito bacana. Aí, a primeira aventura, a Fênix na Espada, que é publicada na Way of Tales. Aqui tem o nome original em inglês, olha. The Fênix on the Sword. Ele é um conto onde o Conan era rei. Então, a ordem que eles escolheram, o Pipoca e Nanquim escolheram, que eu achei bem legal, ela segue a ordem original. Você começa com o Conan Rei. Aí, você tem isso aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido o outro conto. Olha lá, olha. Você tem isso aqui, que é um conto do Conan Rei. Você começa lendo assim, a história. Aí, a segunda, a Cidadela Escarlate, também o Conan Rei. Aí, você tem isso aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho aqui, pá. Não marquei, né? Não marquei, tem que... Ah, beleza. Até aqui, olha. Outro conto do Conan Rei. Aí, quando você vem aqui, a Torre do Elefante, que é um conto bem famoso, um dos mais famosos do Conan, também publicado lá na Way of Tales, ele explica até aqui embaixo a ordem, né? Olha, esse aqui foi publicado em 33. 33, se você pegar o primeiro lá que eu pulei, ó, a Fênix na Espada, publicado lá, ó, dezembro de 32. E aí, esse aqui já não é o Conan Rei. Esse aqui é um começo de carreira do Conan. O Conan aparece de forma surpreendente no meio da aventura, né? A ideia pessoal na cidade, os bandidos e tal, e eles querem ir numa torre de um feiticeiro famoso, o local onde eles acreditam que tem uma joia, algo poderoso, e ficam com medo do próprio poder do feiticeiro. E essa pegada é uma aventura, uma das primeiras aventuras de um Conan ainda não famoso, né? Um Conan ladrão. Então, você tem, nessa ordem cronológica dos contos publicados, flutua entre Conan pirata, Conan ladrão, Conan rei, Conan general, né? Um bárbaro, poderoso, e os momentos da sua carreira, eles saem de forma, não na forma contínua do Conan, começo de carreira até o final, e você vai aprendendo a flutuar em cima disso. Eu achei essa dinâmica sensacional. E aí, você tem, depois de todos esses contos, a parte dos extras. E aí, a parte dos extras aqui, ó, o primeiro é o poema. Olha lá, um poema feito pelo próprio Howard, né? Mas esse poema foi publicado só em 65, ó. E aí, depois desse poema, tem a Era Iboriana, olha aqui que legal. Ela foi publicada pela primeira vez em 36, mas não era completa. E depois foi publicado, né? O The Iborian Age, publicado na íntegra em 38, que conta toda a Era Iboriana, essa era do Conan. E aí, a gente tem depois aqui, ó, o Deus na Urna. Olha que bacana, é um conto que foi negado pelo Howard Tales na época. Olha lá, em 32, ele foi negado pelo editor. E aí, depois... ele rejeitou, ó. E aí, depois que o Howard morreu, ele foi publicado, né? Pós-morte lá em 1952, ó. E aí, eles trazem aqui como extra, porque eles escolheram fazer esse trabalho, o trabalho de publicação, na forma cronológica da Wait Tales, e trouxeram sempre nos extras esses contos adicionais. E no final, vem uma biografia muito bacana do Howard, o pai da espada e feitiçaria. E isso é o livro 1. E aí, o livro 2 é na mesma pegada. Então, o livro 2, a resenha que eu fiz do 1, ela vale pro 2, né? É a mesma ideia. Eles trazem o mapa, mesma coisa, tem a espadinha aqui como marcador. As artes muito provocativas, né? Algumas artes bem legais. E aí, em que ele está sumarizado? Mesma coisa, ó. Tem os contos publicados na Ordem, Inimigos em Casa, Sombras de Ferro ao Luar, A Rainha da Costa Negra, O Demônio de Ferro, Os Profetas do Círculo Negro, e aí, nos extras, eles trazem A Filha do Gigante de Gelo e O Estranho de Preto, que são também contos que, na época, foram negados e foram publicados depois. Ele explica isso lá nos contos. E é isso. Esses dois livros são isso. O que eu achei mais legal? Primeira, a qualidade do material é sensacional. Segunda, é a gente ter a possibilidade de ter o contato dos contos originais, porque o Conan depois foi virando pop, né? Diversos outros autores começaram a trabalhar produzindo o Conan. A gente tem o seriado. Então, a gente tem muito dessa cultura, HQ. Então, a gente tem muito disso. E eu acabei conhecendo o Conan muito depois desse momento e agora resgatar os contos originais. Eu achei incrível. Eu adorei. Adorei esses dois primeiros. E já estou... Eu só não li o 3 ainda porque eu comecei a ler um outro livro, mas ele já está na fila. E se tiver alguma coisa excepcional aqui que faltou na resenha, eu trago. Mas eu indico muito Apêndice N por espada e feitiçaria. Então, está feita a resenha em homenagem a essa série do Apêndice N, né? O resgate à cultura, à literatura do Apêndice N. Valeu, galera!